Não há Deus tão grande como o nosso Deus Antes do início existir Ele já estava lá Bem maior do que a visão pode alcançar Mil palavras andam longe de sua glória Explicar Vez no universo sua imensidão Sustenta tudo o que existe em suas mãos E nada passou do seu olhar Não há Deus tão grande como o nosso Deus Não há Não há O poder e o domínio estão com Ele E tudo o que existe se prostra a Ele O universo silencia com o seu chamar Até a noite virar dia se Ele o der Não há o controle da vida só Ele é quem tem Maior que o nosso Deus não existe ninguém Ele é o meio, o início e o fim Mesmo sendo um Deus tão grande E escolherão guardar a mim Fez no universo sua imensidão Sustenta tudo o que existe em suas mãos E nada passou do seu olhar Não há A Deus tão grande como o nosso Deus Não há, não há, não há O poder e o domínio estão com ele E tudo que existe se prostra a ele O universo silencia com o seu chamar Até a noite vira dia se ele ordena Maior que o nosso Deus não existe ninguém Ele é o meio, o início e o fim Mesmo sendo um Deus tão grande Ele escolheu guardar a luz E tudo que existe se prostra a ele O universo silencia com o seu chamar Até a noite vira dia se ele ordena Maior que o nosso Deus não existe ninguém Ele é o meio, o início e o fim Mesmo sendo um Deus tão grande Ele escolheu amar a mim 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 Amar a mim